E aí E aí Esse aí né Aqui só são frutos A do meio e bola de fogo Eu fui ir lá para beber né Primeiro para ir para lá E aí Vou lá para beber Ou a de moto que será E o que é que tem? Fui só Fui uma raquela, fui uma raquela Fui só Fui só